Oi pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Natália, moro em Portugal desde 2016, moro fora do Brasil desde 2014 e hoje vamos falar sobre eletrônicos em Portugal. Será que vale a pena? Quais cuidados eu preciso ter na hora de comprar esses eletrônicos? E os preços? Será que são bons? Será que são melhores do que o Brasil ou não? Então é isso que vamos falar hoje, também vou mostrar um pouquinho na tela pra vocês, mas tudo isso depois da vinheta. Então gente, vamos falar sobre eletrônicos, então aqui em Portugal a dúvida de muita gente, todas as pessoas que estão indo pra Portugal não sabem, será que eu levo câmera ou compro lá? Será que eu levo celular ou compro lá? Será que eu levo computador ou deixo pra comprar lá? Tem muita essa dúvida, né? Ou estão as mesmas pessoas que vão de passeio a turismo, querem saber se devem renovar os seus eletrônicos em Portugal e trazer de volta, então é isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Antes de tudo já deixe seu joinha, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e vamos lá. Bom, existem várias lojas de eletrônicos em Portugal, existem as mais conhecidas e aqui eu particularmente gosto mais que é a Vortem, é uma loja muito famosa, você vai encontrar em qualquer esquina aí, né? Tem um W gigantesco vermelho, ela além de ter várias lojas em shoppings, em grandes centros, também tem a loja online onde também você pode comprar e pode comparar os preços e tudo mais. Tem a FENAC também, né? Que é uma livraria e que tem tudo, tem eletrônicos, tem livros, tem CDs, tem apresentação de shows também na FENAC é muito bacana também e o Media Market, que também é uma loja muito grande de eletrônicos, inclusive também tem na Espanha e é bem legal, então tem outras também, tá? Mas essas são aí as mais famosinhas, as mais conhecidas, tá? Então todos eles você também consegue entrar no site e dar uma olhadinha também nos preços. Bom, se você já está em Portugal e for comprar para poder usar em Portugal, tudo bem, tudo ok mas se você está pensando em comprar e levar para o Brasil, é preciso você prestar atenção em alguns detalhes como por exemplo a voltagem. A voltagem de Portugal é 220, já do Brasil é 110 então é importante quando você for comprar o eletrônico verificar essa situação, tá? Outra coisa também é a tomada. A tomada em Portugal é um pouco diferente das novas no Brasil, né? São aquelas de dois pontinhos, não tem aquelas de três pontinhos então dependendo da eletrônica que você for comprar, você vai precisar ter um adaptador de tomada mas também isso não tem grandes problemas, é super fácil encontrar uma adaptador de tomada mas é importante também que você tenha consciência disso, tá? Outra coisa, além de você avaliar os preços, é bom você também avaliar em relação à garantia, né? Se você for levar para o Brasil, vai perder essa garantia, se der algum problema você não vai poder correr atrás mas pronto, de repente pelo preço pode valer a pena e também você pode esperar aí os sete dias, comprar logo na endereço da viagem esperar os sete dias, garantia da própria loja e verificar se está tudo ok nesse período, tá? Quando você voltar para o Brasil, você precisa prestar atenção no valor que você precisa ou não declarar, tá? Então, eu sempre recomendo, leve tudo fora da caixa, leve tudo usado para você não ter problema porque tem aquele valor dos 500 dólares, eles dão aí opção de celulares, relógios você levar fora e não entrar dentro dessa cota, mas se você for levar embaladinho e tudo mais outros eletrônicos, precisa ser até 500 dólares ou então se for mais do que isso você vai ter que declarar, tá? Quando você for fazer as contas e for voltar para o Brasil, preste atenção também no Tax Free porque aquela taxa que você paga para Portugal, se você voltar para o Brasil, você pega esse dinheiro de volta então lá no aeroporto mesmo, você pode pegar primeiro na loja o papelzinho do Tax Free e depois quando você for para o aeroporto, você vai lá e pega seu dinheiro de volta então você já paga menos esse valor da taxa que você recebe de volta então isso é muito bom também, pode aí de repente valer a pena, tá? Então é isso, vamos para a tela, eu quero mostrar para vocês aí a diferença, né? os valores de alguns eletrônicos de Portugal, então vem comigo Bom, então vamos lá, vou mostrar os três sites, né? Das lojas mais conhecidas, né? Para você comprar aí os eletrônicos e eletrodomésticos em Portugal e o bom que todos eles têm site, então você pode comprar tanto mesmo no site quanto na loja, tá? Então esse aqui é o da Vortem, você pode ver aqui, né? Você pode filtrar por esse ladinho, escolher o que você quer aqui também na entrada já aparece mais ou menos o que está em promoção, o que não está A grande diferença é que nessas lojas normalmente não se compra com cartão de crédito como a gente compra Normalmente você tem que fazer o cartão da própria loja, tá? Mas não é tão fácil assim você conseguir fazer Você precisa ter trabalho, precisa ter a documentação certinha para poder ver se é aprovado Então é assim que as pessoas, os portugueses no geral compram as coisas mais caras, né? Dividindo em algumas vezes no cartão da própria loja, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês mais ou menos como que funciona, tá? Aqui na frente você pode ver os produtos, promoções e tudo certinho que tem Mas a primeira página tem aqui algumas promoções, algumas coisas no geral Então a gente vai aqui, você pode ver também as lojas, né? Vortem tem muitas lojas, muitas lojas mesmo em Portugal Portugal é cheio de loja Então, aqui que você vê as novidades, promoções, os produtos e tudo mais, tá? Então vamos lá, vamos procurar aqui, por exemplo, máquina de lavar roupa A gente vai colocar aqui, eles vão apresentar todas as opções Então tem de vários preços, estão desde 300 e pouco, 400 e pouco, 500 e pouco Isso depende dos quilos, do modelo, da qualidade do produto, né? Então eles aparecem aqui, aquilo que está em promoção, eles colocam aqui em amarelinho Aqui também tem os mais vistos, normalmente são os mais baratos, os que estão em promoção Eles também colocam aí, tá? Bom, aqui você também consegue ver as lojas, caso você não queira comprar online Então você pode colocar ali a sua localidade, onde você mora E ver o que tem por perto, tá? Como você vê aqui no mapa, é cheio de Vortem Então, no país inteiro, de norte a sul, tem uma Vortem aí perto de você, tá? Então quem não gosta de comprar na internet, aí tem essa possibilidade Tem também ali a aba de promoções Você também consegue ver o que tem promoção aí no momento E se tiver alguma coisa que te interessa, pronto Aí já faz a compra Essa é a Finac, a Finac também é uma grande livraria muito conhecida Ela também vende eletrônicos, eletrodomésticos Sendo que na loja, esses eletrodomésticos grandes não é mostrado, é só pela internet Mas você também consegue ver, comprar livros, computadores, celulares Algumas coisas menorezinhas eles têm na internet Também é muito conhecido E também no site você consegue fazer tudo também Consegue fazer a pesquisa Consegue ver aquilo que está em promoção Então ali tem, por exemplo, o que está em promoção Os vídeos de destaque e tudo mais Então você também consegue ter um... Consegue saber o preço, né? Das coisas pra já se preparar antes mesmo de vir pro Brasil Então você também pode vir aqui na Abinha E procurar ali por categoria, né? Aquilo que mais te interessa Se você quer pesquisar Vamos por a máquina de lavar também de novo, né? Pra vocês verem aqui O bom é que mesmo no Brasil você consegue ter essa ideia, tá? Então você filtra por marca, por quilo Enfim Você consegue ver Você pode até olhar as mesmas marcas, os mesmos modelos Aonde que vale mais a pena, tá? Então aqui tem bastante preço bom, olha Vou afinar aqui E o terceiro é o Mid-The-Market Também é conhecido, mas não é tanto Não tem tantas lojas como, por exemplo A Vortem, tá? Então aqui do lado tem, por exemplo Alfragi, Diaveiro, Benfica, Braga Então aí são as localidades que tem, tá? Você também consegue dar uma olhadinha nos preços Nas categorias Por ali Você também pode pesquisar ali em cima Então Tem tudo também, né? Eletrônicos, eletrodomésticos Computadores Áudio, né? Tem Tem tudo Então, por exemplo Pode digitar aqui A máquina de lavar roupa também Pra gente ter uma ideia aí do preço E pronto Aparece aqui todas as opções Todos os valores E tudo mais, tá? Também pode comprar pela internet Ou então Pode ir diretamente na loja Tá bom, gente? Então essas são aí algumas opções Tem muito mais Tem aqui os folhetos Pra vocês terem uma ideia Então já pode ir fazendo aquela pesquisa geral Já guardando dinheiro Para mobiliar sua casa Para comprar os eletrônicos Eletrodomésticos E já vem preparado Para você não ter uma grande surpresa Quando chegar em Portugal, tá? Então é isso, gente Muito obrigada Deixa o joinha Se inscreva no canal Se não é inscrito E nos vemos então No próximo vídeo Tchau